Não esquece, menina, existe de você aqui O som desinquece, minha melanina, pois só você não vai sorrir E quando você vem, tudo que me ama em março E assim seja, amém, o teu bem, o teu é o meu amigo, meu amigo E toda vez que você sai, o mundo se destrae Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai De embarcar, próxima estação é Vila Militar Eu faço hip hop, é onde você vai Manda um salve pro filho e pro pai, então eu junto meu irmão Eu tenho atitude, pode me gravar com o selo Lá Samsung, hip hop eu vou desenvolvendo Que nem nosso amigo, eu torço pro Flamengo Mesmo estando com a camisa do Fortaleza Sei que gentileza gera gentileza E eu faço rima boa, quem acredita alcança Ouça, me conta onde eu vou com a sua trança E eu tô pensando em colocar uma também E falar quem me indicou foi a moça do trem Nada melhor do que no final de semana Chovar o camelô pra poder comprar a brama Tu tá ligado, é dia de zoeira, hoje é quinta-feira Então procure fazer uma brincadeira Pra aliviar o estresse Estudante deixa informado fazendo rap Se tu quer rima, amigo, então toma Olha, tô em coma Meu sonho de mulher que era tá no Barcelona Sendo que isso me dá estresse Eu faço rap e tô abimidoso igual o Messi Tu tá ligado, eu tô metido a festa Achando frontline igual a chafogs Ninguém me deixa de lá pra cá Dica pra lá também Eu sei que dia vai, eu sei que dia vem Não conseguiu trocar o dinheiro não Então chega aí que eu vou te ajudar, irmão Vamo lá na minha toca Bota só no livro, a pa minha roupa Devo que daqui a pouco fala pra não ficar uma louca Para de fazer pre-stime Mando um salve pros amigos da light Vocês são parceiro máximo bolado Quando vão na comunidade cortar o gato Tô brincando, isso aí que é bom Tem que fazer seu trabalho mesmo Eu hip hop vou desenvolvendo Mas calma aí, meu parceiro Que eu vou trocar o teu dinheiro Já tem dez meus sagas Agora só falta dez reais Calma aí que eu tô tocando, tô cantando Calma aí que eu tô imando, improvisando Olha só, meu parceiro Vou fazendo free Só faz um favor pro estudante Confere aí, pra ver se eu não te dei dinheiro A mais, dinheiro a menos Tá ligado que somos honestos, verdes e pequenos É isso aí, a correria Geral que trabalha aqui dentro da supervia Tamo junto, meu cria Tô lá e com o fogo Já falei com o fogo Já falei com o garoto Toca devagar Pra não atrapalhar Porque tem cara dormindo E eu não quero acordar Se ele levantar e olhar pro meu cabelo Quando dormir de novo Pode ter um pesadelo O povo do Senado nos assalta Eu queria viajar igual um astronauta Será que eu conheço o doutor Anitta Fazendo o freestyle Será que tem vida lá em Marte? Mas, no meu pensamento Eu vou roubar o anel de Saturno E fazer o meu pedido em casamento Tá ligado que é assim, tranquilinho? Os meus tem sempre justifico os fins Eu gostei da tatuagem Mas não é caô Teria tatuagem Mas tenho medo da dor E esse pensamento na minha mente se prolonga Vou fazendo rima do que? Então toma Eu tô mandando improvisação Se não tem lugar no banco Ela sentar no chão O que importa é descansar a viajar Eu garanto que eu tô a todo de passar Cheio que nem você Eu uso óculos pro desordia Tenho astigmatismo e tenho iopia Fico chateado com essa situação Sem óculos não vejo Quase ninguém no vagão Mas uma coisa eu vejo E tenho razão No Brasil só rola corrupção Dá pra entender chegar perto da eleição Eles querem vir apertando a nossa mão Pedindo foto Leve igual pluma Olvadas famosas Vou catiornar Mas pra ver o que? Ninguém tá nem a mim Eu só tô andando Pra fazer o que? Tá gravando Posta lá no Instagram Pra ver se assim aumenta o nosso número de planta A ligação é Rafa Faz tudo de limar Tô aqui pra te incomodar Mas hoje eu tô bem Hoje eu tô fine Vê-lo enrolado Tão usando sala online Ou será que é beleza natural? Não sei porque falam em creme É tudo igual Por favor diminui o volume no trem Não vamos acordar o neném Que tá pra tua mamãe Então me acompanhe Daqui a pouco eu tô chegando lá em Magalhães Fazendo hip hop em cima do instrumental Pra galera que tá voltando lá da central Mais um dia de trabalho Um dia cansativo Então por favor escuta o meu improviso Eu não tô aqui pra atrapalhar É só pra te distrair É só pra te alegrar Pra fazer tempo passar E tu chegar mais rápido Ultrapassando todos os seus obstáculos Então aproveita que é de graça esse espetáculo Tô vendo a frente igual um oráculo Tamo junto meu irmão Fala o coração Positividade e vibração Antes de ir embora Presta atenção Uma parada que eu prestei atenção A gente tá sentado olhando a televisão Governo não investe em saúde e educação Pega nossa cena pra levar pro tapetão E bota a cara apenas em época de eleição A vida é difícil só que pode melhorar Porque Deus é teu pastor E nada te faltará É só você ter fé E não desistir Encare teu bolinhas Como se fosse Davi E você que chegou Gostou? Pela roupa tá treinando Pra ser jogador É isso aí rapá Você tem que treinar Só não pode esquecer de estudar Tem que ter a prática É a didática De português também de matemática Sabe como é que é irmão? O parceiro chegou com a promoção Olha só o que ele traz Tem água com gás e sem gás Agora eu quero ver se tu é sagaz Quanto custa água? Fala tu Dois reais Ai ai dois reais Ele rima também Essa é a nova bota aqui dentro do trem Antes de ir embora Muita paz no coração Positividade, amor e vibração Que nem um camelô Eu levo a vida no trilho Só que eu vendo rima Ele vende por filho Então fica a vontade que tá legal Quanto é que custa? Fala tu Custa um real Ai todo mundo aqui aprende a rimar Nosso jeito de cantar Nosso jeito de falar Tamo junto João Tocando o carrão Agora chama o Guilherme Pra cantar o refrão Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem me capicou Quem foi, vai, 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 vai Toda vez que você sai Me distrai Quem me capicou Quem foi, vai, 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 vai Nem que seja uma pessoa No vagão Ouviu Nosso sonho Curtiu